Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tenho uma dica super especial, tá? Que está relacionada a essas folhinhas aqui, ó. Fica com a gente aí! Pessoal, já fica logo a dica inicialmente. Pra quem tá chegando agora no canal, ainda não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like, que nos incentiva muito aí a continuar produzindo o nosso trabalho. Vocês estão vendo no fundo aí, pessoal? Tem uma árvore bem frondosa aí atrás, tá? E essa árvore aí, seus frutos, né? Essa árvore tem vários nomes. Alguns conhecem como jambolão, jambeira, azeitona do Nordeste, azeitona preta. Mas aqui no Rio de Janeiro, ela é mais conhecida como jamelão. Pessoal, as folhas do jamelão, o chá dessas folhas aqui, tá? É utilizado aí pro tratamento de algumas inflamações, tá bom? É utilizado também pra tratamento antialérgico. É utilizado pra tratamento, pessoal, pra quem procura manter sua glicose equilibrada, tá? E diante, pessoal, desses experimentos que foram feitos aí, foram pegos uns ratinhos, camundongos, mergulharam em ele algumas substâncias que geraram nele alergias, infecções, e foi dado pra eles, como remédio, né? Uma solução de água com as substâncias das folhas do pé de jamelão. E de uma forma maravilhosíssima, em cerca de meia hora, esses animazinhos aí chegaram a desinchar cerca de 80% do seu corpo, né? Então a gente sabe, pessoal, que existe aqui nessas folhas substâncias maravilhosas, tá? E pra você aí que tem algum desses problemas, alergias, coisas desse tipo, pode se utilizar desse chá aqui, tá bom? A gente vai filmar as folhas mais de perto ali pra que vocês possam ver. Pessoal, então isso aqui, ó, são os pés de jamelões aqui. Estamos cercados de jamelão pra tudo quanto é lado. E a gente vai tirar aqui, ó, principalmente essas folhinhas aqui, ó, mais novas. E vamos fazer aí um chazinho super legal, que eu sei que vocês vão gostar. Não é isso, Milena? É! E o nosso chá, ele é feito assim, ó, a água ferveu, tá? Nós separamos aí entre 10 ou 15 folhas, pessoal, o importante é que sejam folhas sadias, tá? Da planta, folhas que não tenham nenhum defeito, né? Nenhum tipo de parasita nela. E a gente, ó, quebra um pouquinho a folha, assim, ó, tá? Pra que os nutrientes, eles passem aqui para a nossa água que tá fervendo. Beleza? Deixou aqui, ó, alguns segundinhos na água fervendo. Fechamos aqui e deixamos em fusão até essa água ficar morninha. Três informações pra vocês aí, pessoal, importantes, que eu já vou passar. A primeira delas, pessoal, esse chá aqui é um chá que tem propriedades também diuréticas, tá? Então, pra quem tem algum problema, não é, enfim, que tem a urina solta, liberada no organismo, tem muita facilidade, é bom que evite, tá bom? Segunda coisa, ele, pessoal, tem um poder, né, vamos dizer assim, tem substâncias necessárias pra que baixe a sua glicose. Então, o ideal é que você utilize ele, vamos dizer assim, então, mais chá durante um mês e depois você fazer um teste de glicose pra você ver como é que ela tá no seu organismo, tá? Porque assim como ele é baixa a glicose, você pode ter uma hipoclicemia. E a outra, pessoal, dica é o seguinte, é que a colheita dessas folhas aqui sejam feitas após a frutificação, tá? Nunca durante a árvore com frutos. Lógico, não há estudo comprovado disso daí, mas é mais cultural do que científico. Porém, não custa nada a gente obedecer aí a voz dos mais antigos. Pessoal, e o nosso chazinho, ó, ficou aqui, ó, maravilhoso. O cheirinho dele, muito agradável, né, tem o cheirinho do jamelão. Recomendação, pessoal, beber em torno de duas xícaras por dia, de preferência antes das refeições, tá bom? Eu vou tomar minha xícarazinha aqui. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu!